Essa música é pra você Que está tentando fazer essa pessoa feliz Mas ela não consegue enxergar Estou estudando os anjos só pra ver se te entendo Te arrepiar o corpo com a minha boca te mordendo É isso que eu sinto toda vez que eu te vejo Te fazer gritar comigo e depois te calar com um beijo Queria tá cheirando teu pescoço toda hora Quando tu me ignora, minha alma te devora Tô te querendo e sinto que tu também tá querendo Pois lenha na fogueira, coração ficou tremendo Oh, infeliz, me deixa te fazer feliz Oh, infeliz, tu tá querendo morrer solteira Levando o gato na brincadeira Oh, infeliz, te fazer feliz é meu critério Eu tô rindo, mas tô falando sério Dá uma chance pro meu pobre coração Oh, infeliz, me deixa te fazer feliz Oh, infeliz Queria tá cheirando teu pescoço toda hora Quando tu me ignora, minha alma te devora Tô te querendo e sinto que tu também tá querendo Pois lenha na fogueira, coração ficou tremendo Oh, infeliz, infeliz, me deixa te fazer feliz Oh, infeliz, tu tá querendo morrer solteira Levando o gato na brincadeira Oh, infeliz, te fazer feliz é meu critério Eu tô rindo, mas tô falando sério Dá uma chance pro meu pobre coração Pro meu coração A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Dá uma chance pro meu pobre coração, mulher Mulher, o cafajete da lambada chegou, bebê Um abraço Obrigado.